Tudo bem? Tudo tranquilo? Estou aqui novamente para trazer mais alguns violinos que chegaram para mim, certo? Eu tinha alguns violinos, mas acabei vendendo todos. Esse violino é um violino de luteria chinesa, luthier de sentim. Os violinos que eu trago dele são violinos chineses, feito à mão, profissional. Para vocês verem aqui, o tampo traseiro é aberto, átiro, tudo feito. O tampo dianteiro também são madeiras selecionadas, certo? Olha, lateral do violino, tudo madeira selecionada, madeiras nobres, ok? O violino feito artesanal, feito à mão, verniz a óleo, modelo Guarnérius. Essa forma desse violino é Guarnérius. É um pouquinho maior do que o Strad. Um violino com acabamento super bonito, super interessante. Cordas, jogo de cordas alfa e e, ok? Kit em ébano. Então, um violino já modelo profissional, certo? Vou fazer um som aqui para vocês ouvirem. E qualquer dúvida, pode me deixar perguntas lá no meu canal no YouTube, ou lá no Mercado Livre, ou também até no Facebook, tá bom? Não, 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 não Amém. O violino super gostoso de tocar está aí à venda para vocês, tá bom? Deus abençoe e até mais.